Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos dar sequência aí na nossa semana do Enem, resolvendo a questão hoje 142, tá? Ela diz o seguinte, três amigos, André, Bernardo e Carlos moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizados nas casas de André, Bernardo e Carlos respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, então André aqui quer se deslocar até Bernardo, sem passar pela casa do Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita e para cima, segundo o esquema da figura. Então, ele não pode voltar e não pode descer, ele só quer fazer para a direita e para cima, tá? O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento das condições da proposta é... Então, vamos lá, vamos mudar de corzinha aqui, vamos simular alguns desses deslocamentos. Então, para chegar na casa de Bernardo, André pode seguir aqui, ó, subir uma, duas, três ruas e virar para a direita, uma, duas, três, quatro ruas. Então, ele virou aqui, três para cima, quatro para a direita. Ele ainda poderia fazer o seguinte, subir uma, duas ruas. Vamos mudar de cor aqui, subir para cima, uma, duas ruas, virar uma para a direita, subir três ruas, mais uma, duas, três para a esquerda. Então, novamente ele virou, andou três para cima, quatro para a direita, né? Em ordem, em outra ordem. Se ele fizer aqui de baixo, sem passar pela quadra do Carlos, ele teria uma, duas, três, quatro para a direita, uma, duas, três para a esquerda. Então, ele permaneceria, para cima, três para cima, desculpa. Então, ele permaneceria em três para cima, quatro para a direita. Então, não importa qual rua ele escolher, ele sempre vai se deparar com três passos, três ruas para cima e três ruas para a direita. Então, ele sempre vai fazer o trajeto da casa do André até o Bernardo, o trajeto será sempre de sete ruas totais, tá? Então, aqui a gente já consegue, só fazendo essa pequena análise, a gente já consegue alguns dados para a gente dar sequência através de cálculo, tá? Claro, se você quiser ficar treinando quantos percursos dá para fazer ainda, siga em frente, mas vai dar uma quantidade bem grande, então é muito melhor a gente usar cálculo. Então, vamos aqui aos cálculos de probabilidade. Então, a gente viu aqui que são sempre sete ruas o trajeto dele. Então, vamos fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ruas. Onde ele vai ter que sempre passar três ruas para cima, três ruas para a direita. O trajeto dele vai ser sempre esse, não importa a ordem. Então, ele poderia fazer, por exemplo, aqui ó, das sete ruas que ele passar, ele pode começar usando um dos quatro passos para a direita. Então, se ele já passou uma rua, só vai sobrar para ele seis ruas para andar. Dessas seis ruas, ele pode iniciar com um dos três passos para cima, tá? É indiferente o que ele usar aqui embaixo, tá? Então, aqui, se ele já usou duas ruas, já andou duas ruas, vai faltar cinco ruas para ele andar. Então, vamos seguir essa ordem daqui de cima. Então, se ele andou cinco ruas, vai faltar daí, se ele já andou três ruas, vai faltar quatro ruas para ele andar, né? Se ele andou quatro ruas, vai faltar três, depois vai faltar duas, depois vai faltar uma rua para ele seguir a direção. Então, aqui ó, vamos apagar o três aqui e seguir a ordem, tá? Que para a gente vai ser indiferente. Então, se ele andou quatro ruas para a direita, só vai sobrar três ruas para a direita, depois duas ruas para a direita, depois uma rua para a direita. E se ele pegar e andar agora três para cima, depois vai sobrar duas para cima, só porque ele já andou todas para a direita, depois só uma para cima, tá? Mas é claro que isso pode mudar, tá? Não precisa ser essa ordem. O que a gente está fazendo aqui? Então, observem que se a gente fizesse assim, por exemplo, seguindo de novo aqui em cima, quatro, cinco, seis, sete, não acho que eu fiz errado, não precisa. Então, eu tenho sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E se eu usasse aqui, ó, o terceiro para a direita, o dois para a direita, o três para cima, a ordem aqui embaixo não vai me importar qual eu seguir. O importante é que eu tenho essas três, essas opções para se seguirem, entendeu? Porque no final eu vou ter que multiplicar e a ordem aqui da multiplicação não altera o produto. Então, o resultado da multiplicação não vai se alterar pela alteração do que eu coloquei aqui embaixo, dos valores que eu coloquei aqui embaixo. Beleza? Então, feito isso, como eu falei, a gente vai multiplicar. Então, aqui em cima a gente tem um fatorial de sete. E embaixo a gente tem um fatorial de quatro e depois um fatorial de três. Como eu falei, eu acabei invertendo, tá? Então, como que a gente vai responder isso, né? Então, a gente pode fazer aqui, ó. Responder aqui em cima está mais fácil, tá? Então, aqui, ó, o dois eu posso cortar com... Vou fazer diferente aqui. Então, aqui, ó, o dois eu posso cortar com dois, o um com um, o três com três, o quatro com quatro. O que que vai me sobrar? Sete vezes seis vezes cinco sobre três vezes dois vezes um. Então, sete vezes seis vai nos dar... Então, sete vezes três vai nos dar quarenta e dois. Quarenta e dois vezes cinco vai nos dar... É... Duzentos e dez aqui em cima. E embaixo a gente tem três vezes seis que vai... Três vezes dois que vai nos dar seis. Vezes um vai dar seis. Então, a gente tem aqui, ó, duzentos e dez dividido por seis. Quanto que vai dar duzentos e dez dividido por seis? Então, aqui, eu pego vinte e um. Vai dar por três. É... Seis vezes três dá dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Então, vai sobrar três. Abaixo zero aqui. Seis vezes cinco vai dar trinta. Menos trinta, zero. Então, a nossa resposta aqui, ó, é trinta e cinco. Então, a gente teria trinta e cinco possibilidades pra... De caminho pra fazer entre André e Bernardo, sem passar pela casa do... Do Carlos, utilizando apenas direita e pra cima, tá? Viu? Se vocês fizessem no desenho aqui, ia demorar uma eternidade, né? Muito melhor usar esse raciocínio lógico. Vamos ver se a resposta está certa. Cento e quarenta e dois, letra C, ó. Do caderno amarelo esse, tá, gente? Então, cento e quarenta e dois, letra C. Resposta, trinta e cinco. Tranquilo, gente? Deixa eu apagar aqui pra poder fazer as demais questões. Então, aqui. Questão cento e quarenta e três. Uma pessoa precisa comprar quinze sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Ela faz pesquisa de preço em cinco depósitos que vende o cimento de sua preferência e cobra um frete para entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, o valor do frete, distância do depósito até a casa dessa pessoa estão representando no quadro. Aqui, ó. Esse quadro aqui. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecido em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Beleza, gente? A questão tá muito fácil, né? Então, vamos começar aqui pelo depósito A, ó. A gente vai ter... A gente quer comprar quinze sacos, tá? Então, a gente vai ter quinze sacos vezes o valor do saco, né? Vinte e três. Mais o valor de frete, que é um real por dez quilômetros. Então, um vezes cinco. Então, na opção B, a gente vai ter aqui, ó, quinze sacos vezes vinte e dois reais, mais um vírgula cinco, né? Um real e cinquenta vezes quatorze quilômetros. Na letra D, a gente vai ter aqui, ó, vinte e um, de novo um rei, esqueci dos quinze sacos, né? Que a gente precisa comprar, vezes vinte e um reais, mais três e cinquenta vezes dezoito quilômetros. E por último, a letra E, que é quinze sacos vezes vinte e quatro reais, mais dois e cinquenta vezes dois quilômetros. A gente precisa achar qual desses daqui agora vai ser mais barato. Então, a gente vai ter que fazer o calculozinho aqui, ó, quinze vezes vinte e três aqui vai nos dar vinte e três vezes quinze. Vai nos dar cinco vezes três, quinze. Dez, onze. E aqui dá vinte e três. Quatro, três. Então, aqui vai dar trezentos e quarenta e cinco mais dez. Dez, aqui a gente vai ter vinte e um vírgula cinco vezes quinze, que vai nos dar cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco vai dar cinco vezes um cinco com mais dois, sete. Dois, cinco vezes dois, dez. E aqui a gente só repete. Então, dois, um, cinco, que vai nos dar cinco. Sete com mais cinco vai dar doze. Dois, três. Três, aqui conta quantas casas depois da vírgula, que só tem uma. Então, trezentos e vinte e dois vírgula cinco mais três vezes dois, que vai dar trinta e seis. Aqui na C a gente vai ter vinte e dois vezes quinze, que vai nos dar dez. Dez com mais um, onze. Aqui repito, vinte e dois. Zero, três, três. Então, aqui vai dar trezentos e trinta, mais um e cinquenta vezes quatorze. Vamos ver. Quatorze vezes um e cinquenta. Cinco vezes quatro, vinte. Cinco vezes um, cinco, com mais dois, sete. Aqui eu repito, quatorze, que vai dar zero. Sete com mais quatro, vai nos dar onze. Subo um, dois. Aqui é uma casa depois da vírgula, uma casa. Então, mais vinte e um reais aqui. Aqui, por fim, a gente vai ter quinze vezes vinte e um, né? Vinte e um vezes quinze, que vai nos dar cinco, dez. E repito, vinte e um, cinco, um, três. Então, a gente tem trezentos e quinze reais de cimento, mais três vezes cinco, vezes oito. Aqui vai nos dar quarenta. Cinco com nove, com quatro, nove. Três vezes oito vai dar vinte e quatro. Três com mais dois, cinco. Aqui vai dar zero, treze, seis. Uma casa depois da vírgula, uma casa. Então, vai dar sessenta e três reais de frete aqui. E aqui, por último, vinte e quatro vezes quinze, que vai dar vinte. Cinco vezes dois, vai dar dez com mais dois, doze. Aqui eu repito, vinte e quatro, dá zero, seis, três. Então, vai dar trezentos e sessenta aqui, com mais cinco reais de frete. Doze, cinquenta vezes dois. Aqui, então, a gente vai ter trezentos e cinquenta e cinco. Aqui a gente vai ter trezentos e vinte e dois vírgula cinco, mais trinta e seis. A gente tem trezentos e cinquenta e oito vírgula cinco. Aqui já tá fora. O B já não é, então. O C, a gente tem trezentos e trinta mais vinte e um. A gente tem aqui trezentos e cinquenta e um. Então, nisso, a gente já tirou o A, que é trezentos e cinquenta e cinco. Aqui a gente tem trezentos e quinze mais sessenta e três, que vai nos dar oito. Trezentos e setenta e oito tá fora. E, por último, a letra E, que dá trezentos e sessenta e cinco, que também tá fora. Então, a nossa resposta correta aqui, ó, é a letra C, tá? Que vai dar o mais barato, trezentos e cinquenta e um reais. Então, aqui no gabarito, ó, a gente tem cento e quarenta e três aqui, ó, a letra C. Então, a resposta correta é a letra C, tá? Então, trezentos e cinquenta e um reais é o preço mais barato que a gente vai pagar. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que esteja fácil pra vocês. Até a próxima. Tchau! Tchau!